O fígado é o principal local para o metabolismo de medicamentos, de nutrientes, de suplementos. A eliminação de toxinas também acontece em grande medida por meio de reações que acontecem no fígado, chamadas de reações de biotransformação. E os mecanismos de biotransformação acontecem ou são divididos em duas fases. As reações de fase 1, que são reações principalmente de oxidação, ou seja, perda de elétrons, redução, ganho de elétrons, hidrólise, quebram utilizando moléculas de água. E nessas reações, aquele nutriente, ou aquele suplemento, ou aquele medicamento, sofre uma alteração estrutural. Esses compostos que são formados seguem para a fase 2, que consiste em outro conjunto de reações químicas, principalmente de conjugação, para transformar esse composto em algo que seja solúvel e fácil de ser excretado. Se conseguimos excretar o que não precisamos mais, o fígado mantém-se saudável. Agora, se não conseguimos, determinados compostos podem ir se acumulando, a produção de radicais livres, de substâncias inflamatórias vai aumentando, e aí os danos ao fígado também ocorrem com mais facilidade. Então, por exemplo, um adulto consegue metabolizar o álcool em alguma medida, em alguma quantidade. Algumas pessoas produzem mais enzimas no fígado, conseguem metabolizar mais rápido, outras pessoas produzem em menor quantidade e metabolizam mais lentamente. Um bebê não conseguiria metabolizar álcool, assim como ele não consegue metabolizar um conjunto grande de compostos. Isso se dá porque o fígado ao nascimento ainda é muito imaturo, e produz uma quantidade de enzimas relacionadas a esse metabolismo hepático em muito menor quantidade. Então, existe um conjunto de enzimas muito importante, que são as enzimas do citocromo P450, e também enzimas de conjugação, que são cerca de 50% a 70% menos ativas em relação ao indivíduo adulto. Então, se você der, por exemplo, a mesma quantidade de vitamina A ou de EGCG para um bebê, que você daria para um adulto, provavelmente ele vai ter alguma alteração hepática. Então, dentre essas enzimas, as mais importantes são essas aqui, e por exemplo, a CIP1A2, ela tem uma atividade menor até os 2 anos de idade. A CIP2C9 também. A CIP2C19 até os 10 anos de idade. CIP2D6 até os 12 anos de idade. Então, veja que não é qualquer produto, qualquer medicamento, qualquer suplemento, em qualquer quantidade que eu possa oferecer para uma criança ou mesmo para um adolescente. Isso vale para suplementos e nutrientes comuns, como vitaminas, minerais, isso vale também para fitoquímicos. E em relação a fitoquímicos, a fitonutrientes, eu vou começar a partir da semana que vem a disponibilizar um conjunto de vídeos lá na minha plataforma T21.vídeo.